Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar-vos as últimas compras que fiz. Para quem não me conhece, o meu nome é Ruth. Eu faço vídeos aqui no canal todas as semanas. Se ainda não subscreves e se gostas do conteúdo que eu trago por aqui, basta só clicares no botãozinho vermelho, ele vai ficar cinzento. E se ativares também o sininho, vais receber uma notificação cada vez que eu publicar um vídeo novo, então não perdes, pitada do que se passa por aqui. E também o meu Instagram é arrotadias, é lá que eu estou mais presente no meu dia-a-dia, é lá que eu partilho convosco nos lucros do dia. Se ainda não me segues por lá, também é uma forma de ficar-vos um bocadinho mais presente no meu dia-a-dia. Portanto, é muito fácil, gratuito e ajuda-me imenso em ambas as plataformas. Sem mais demoras, vamos então começar com o vídeo. Vou começar a mostrar-vos as compras e os recebidos dos últimos tempos no que toca à moda. A primeira loja que eu vou falar é a loja Shein. De certo, vocês já conhecem, não tem loja física. Eles contactaram-me aqui há uns tempos para trabalharmos em parceria, eles enviaram-me alguns artigos que eu escolhi do site. Eu vou então partilhar convosco as minhas escolhas e dar-vos o meu feedback. Se vocês quiserem, também têm um código de desconto que eu vou deixar aqui em Aluguz e podem usar para o preço ficar mais simpático. Então, bora lá! E a primeira peça que eu vos vou mostrar é este vestido aqui, que agora está imenso na moda. Ele é assim com um decote em triângulo, que vocês podem perfeitamente colocar com uma camisa por baixo ou uma blusa de gola alta, vai ficar muito bem. E depois, aqui na zona do comprimento, tem botões até ao final do vestido. Tem um padrão assim... pata de galo, eu acho. Eu acho que é assim que se chama, é pata de galo. Numos tons assim avermelhados, que eu acho que são muito outonais. Então, eu acho que fica muito bem. E tem um tecido que é bastante espesso, ou seja, é bastante quentinho. A seguir, vou-vos falar então de uma camisa mega básica. Vá, não tão básica assim, porque tem aqui um promenor nas mangas. As mangas são ligeiramente abalonadas, então há quem diga bufandos, eu diga abalonadas. Balão, manga balão. Então pronto, manga abalonada e uma gola super normal, camisa super normal, de botão. Assim num tom off-white, branco, não tão branco, beige, branco sujo, acho eu. Escolhi esta para combinar exatamente com o vestido que vos mostrei anteriormente. E como depois tem este promenor nas mangas, acaba por fazer sobressair um bocadinho mais o look, torná-lo um bocadinho mais interessante à vista. Este blazer também foi uma das minhas escolhas, ele tem assim um padrão achadrasado nas cores azul escuro e castanho. E branco, obviamente. E tem aqui dois botõezinhos a preto. Eu não posso dizer que ame esta peça só pelo tecido. Eu acho que o tecido é muito elástico, na minha opinião. Não é nada quente, sabem? É assim um tecido até bastante fininho. No entanto, também tenho de admitir que este tipo de tecidos, em blazers principalmente, dá um bocadinho mais de liberdade de movimentos. Porque eu tento sempre escolher blazers assim com um tecido e com um corte um bocado mais estruturado, mais forte, mas é verdade que em termos de liberdade de movimentos eles são um bocadinho mais limitantes. Então, este aqui não tem esse problema, por isso se vocês gostam assim deste género de blazers, eu acho que este também é uma boa aposta. No entanto, lembrem-se que o tecido é aquele tipo, faz lembrar, lícra. Aquele tecido tipo dos bodys da Stradivarius, sabem? Que tiveram muito na berra, é o tipo de tecido aqui deste blazer. Mas pronto. Estas calças, por sua vez, são assim, mega batidas. A Zara tem montes delas, a Stradivarius também teve algumas com um tecido diferente ainda assim. No entanto, estas aqui são muito, muito semelhantes às da Zara. A única coisa que eu noto é que as da Zara têm um tecido normal, pronto. Sem grande coisa a acrescentar. E estas aqui são a imitar pele, portanto, são de polipel. Como se fossem de cabudal, sabem? Aquelas calças assim, enceradas. Eu escolhi neste tom, mas sei que eles também têm preto. Eu gosto imenso do promenor do cinto, eu acho que torna o look todo muito elegante. Sempre que eu pego nestas peças e estou para comprar ou para escolher, eu tento sempre perceber como é que é o seu interior, porque a mim faz-me imensa confusão. Eu não gosto nada de sentir este material diretamente na pele, principalmente num inverno, porque é um material que não é assim tão térmico quanto isso. Nem tão pouco é confortável, sabem? Estão sempre a sentir aquele material frio em contacto com a pele, eu não gosto de nada. E o que me agradou bastante nestas calças foi o revestimento que elas têm por dentro de um tecido bem fofinho, bem quentinho. Portanto, não faz confusão absolutamente nenhuma na pele. Se são assim, também esquisidas como eu nesse aspecto, vão ficar muito contentes com estas calças. Sem dúvida que o artigo preferido desta encomenda foi esta camisa. Eu acho que isto, por cima de um look total white, todo branco, vai ficar incrível. A camisa faz lembrar assim flanela, eu não sei se é efetivamente este tecido, mas é muito macio, muito quentinha e perfeita para esta altura do ano. Tem dois bolsos aqui à frente e os botões são assim, neste padrão tipo tartaruga. Adorei, sem dúvida, esta camisa foi das minhas peças preferidas desta encomenda. E terminamos assim com o chave de ouro, as peças da Shein. Como eu só tenho uma peça para mostrar da H&M, essa mesmo que eu vou mostrar-vos agora, é este casaco aqui que está mega na berra neste momento. Ele é super grossinho, pode parecer só assim do género da camisa, a camisa é a mesma camisa, mas isto não. É um casaco bem grossinho, com uns botões também pretos aqui à frente, que faz algum contraste com as cores pastel de todo o casaco. Ele não é muito volumoso, que eu também gosto. Eu gosto de casacos assim que não aumentem muito o volume, porque eu sou pequena. Ele também vai um bocadinho de encontro às cores da camisa que eu vos mostrei da Shein, porque eu tendencialmente sou atraída por essas cores, sabem? Claras, luminosas, portanto eu gosto assim desses looks. Ele também tem uma tilha aqui, dá a volta ao casaco, e vocês podem apertar se preferirem, ou podem deixar aberto. E tem também dois bolsos aqui bastante grandes à frente. Da Key Take A Store vou-vos falar então de dois artigos, um deles eu estou a usar neste momento, que é este colar com esta medalhinha com uma estrelinha no meio. Ela é assim em tom branco, mas tem várias cores, eu sei cá, rosa, azul, portanto tem muita variedade. E também um colar com a letra do meu nome, preenchida a cristais e pedrinhas assim de várias cores. Eu gostei muito de ambas as peças, acho que são peças que se versatilizam muito bem, acaba por ser possível usar com vários looks. E vocês têm 20% de desconto também na loja, basta mencionarem o meu código, que eu vou deixar aí, quando estiverem a fazer a vossa encomenda através do Instagram. Vamos então passar para a Zara. Eu sinto que a Zara é daquelas lojas que tem fases. Há fases que eu amo tudo o que houver naquela loja e depois há fases que eu não ligo nenhuma. Eu estou numa fase de amor, amor completo pela Zara. O primeiro artigo que eu vos vou mostrar é este colete. É uma peça que agora está super em berra, são coletes. E eu amei este aqui por causa do corte dele. Ele tem assim um género de umas ondinhas aqui do lado. Tem também uma malha entrançada e eu acho que ele é muito, muito giro. E fica muito bem com uma camisa branca por baixo. Até mesmo uma camisa que seja assim mais recortada, com algumas rendas. Foi assim que eu vesti da última vez que usei. Super quentinho já agora também, que é importante ressalvar que agora para esta altura do ano o que se quer são roupas quentes e confortáveis. E agora, malta, vou-vos mostrar as calças que meio mundo tem. A sério, mas tem um motivo para meio mundo ter. Eu logo que eu experimentei, logo não. Estas calças vão vender com pãezinhos quentes, porque elas apertam onde têm de apertar, alargam onde têm de alargar. E isso acaba por beneficiar vários tipos de corpos diferentes. Acaba por ser muito abrangente nesse aspecto. E ainda bem que assim o é. Eu acho que o que contribui para essa versatilidade é mesmo o facto de elas serem ligeiramente elásticas. Se vocês, por acaso, são mais esquisitos com este tipo de calças, assim com cortes mais formais, eu acho que estas são uma boa opção para iniciarem essa aventura. Porque acho que elas são mesmo muito versáteis, como eu já vos disse. Eu escolhi numa cor assim, mais tostada, mas também já estou com as brancas debaixo do olho. Estou-me a tentar controlar. Nem é assim um branco-branco, é tipo branco-cinza, mais sujinho. Mas sério, malta, estas calças são assim das minhas preferidas dos últimos tempos. Tenho vivido dentro delas. Gosto imenso de as vestir. Acho que elas são super confortáveis também. E têm vinco. Ou seja, isto vai ser mega chato para passar, mas pronto. Outra peça da Zara pela qual eu estou hiper-mega apaixonada é a que eu estou a usar neste momento. Esta blusa que é só, para mim é assim uma pequenina obra dada. Eu adoro o facto dos botões acompanharem todo o comprimento da blusa. Os botões têm assim um material que faz lembrar a Madre Pérola, sabem? Reflete muito a luz em tonalidades diferentes. A manga dela é assim em balão. Ela tem também um elástico aqui no finalzinho. Vocês podem usar tanto assim, ao comprido, ou então, como eu gosto de usar, eu gosto muito de puxar para cima para dar este efeito assim, balãozinho. E também tem elástico aqui na parte de baixo, que pronto, para mim não é assim tão fixe, porque acaba por se ver um bocadinho o umbigo. Por isso é que eu só uso esta peça combinada com calças ou saias, partes de baixo assim, de cintura subida no fundo. Em relação a este vestido, eu pensei muito se eu ia comprar ou não, porque efetivamente ele, na minha opinião, é lindo de morrer, mas não sei até quanto é que eu vou usar. Se calhar até me vou enganar e vou usá-lo durante muito tempo, mas é efetivamente um vestido muito específico, tem muito pormenor. Ele é assim num material tipo tule, beige, e depois tem imensos pormenores, quer nas mangas, quer no seu comprimento, e tem um forro então por baixo também no mesmo tom. Para mim, o que me chamou a atenção neste vestido foi também a gola dele. Ele tem uma gola muita gira, assim, com imensos folhinhos, sabem? E fica assim bem puxadinha acima. Eu acho que este vestido foi assim um capricho, sabem? Eu faço muito poucas compras assim deste género, que eu sinto que se calhar não vou conseguir usar tanto, mas eu fiquei tão apaixonada por ele. É tão delicado, sabem? Vamos então fechar este vídeo com a peça mais questionada de sempre do meu Instagram, que é este vestido aqui. Eu já fiz alguns reels com ela. E é sério, a minha caixa de mensagens, tipo, virou o pânico. Porque toda a gente me estava a perguntar a referência, toda a gente me perguntar onde é que eu tinha comprado. E o vestido é, então, da Zara. Ele tem, assim, uma cor beige com bolinhas pretas de vários tamanhos. E ele tem, assim, um decote triangular e à frente. É sintado porque tem este atilho que vocês podem apertar. E fica muito, muito lindo. Ele tem a manga também, assim, com um promenor mais abalonado. É, assim, uma manga mais balão. E tem também três botõezinhos aqui no fundo, que eu acho que dá, assim, um ar muito querido, muito fofo à peça. Só que ele é extremamente curto. Até para mim, que sou uma pessoa baixinha e tenho menos perna que tronco, ele acaba por ser um bocadinho curtinho. Por isso, eu aconselho sempre a comprarem o tamanho acima. Eu não sinto, assim, grande dificuldade a usar. Uso sempre com os calçõezinhos pretos por baixo, para não haver acidentes e não... Não vale o diabo de cê-las, não é? Mas... Ele é mesmo, mesmo querido, malta. Isso temos de admitir. E chegamos, assim, ao final do vídeo de hoje. Se gostarem, já sabem, cliquem no like. Se não gostaram, cliquem no dislike. Também me ajuda a perceber aquilo que vocês gostam e não gostam que eu trago aqui para o canal. Comentem aí embaixo quais foram as vossas peças, ou a vossa peça preferida, vou adorar saber. E nós vemos, então, para o próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!